A venda de ingresso para o último duelo do Cruzeiro na temporada está bombando, é isso seu nome e seu bairro Boa Pance, muito boa eu diria viu amigo, bom dia para você, bom dia para quem se liga no tiro de meta A venda é bem legal né, mais de 20 mil torcedores já adquiriram bilhetes, inclusive o setor amarelo superior já está esgotado Emerson Pancelli será despedida do time do Cruzeiro na temporada e também do Rafael Sobbs, ídolo da história recente do Cruzeiro Vai encerrar a carreira com esta para o jogo né, aí durante a partida sendo substituído para receber os aplausos da torcida do Cruzeiro Se você cruzeirense ainda não comprou o seu ingresso, venda continua através do site ingressos.cruzeiro.com.br Cruzeiro inclusive deve abrir agora o setor laranja e aí deixando todo o Mineirão com a sua capacidade máxima à disposição da torcida celeste O único setor esgotado, o amarelo superior, então preparando para uma grande festa O time, é verdade, a temporada não há o que se comemorar, o desempenho foi muito ruim Mas o torcedor vai ficar longe do time todo mês de dezembro, só retomando a temporada lá em janeiro, fevereiro Então, uma despedida também ao Rafael Sobbs, que conquistou duas Copas do Brasil com a camisa do Cruzeiro Campeonato Mineiro, foi duas vezes campeão da Libertadores com o Internacional de Porto Alegre Então, é sim um grande nome da história do nosso futebol e marcou a sua história com a camisa do Cruzeiro, hein? É o time celeste que volta ao promisso de quinta Oito horas da noite, jogo contra a equipe do Náutico Certamente com festa no Mineirão, hein, Pansieri? Com festa e o Rafael Sobbs foi entrevistado ontem no Bastidores com o João Vitor Xavier É um jogador que marcou história, sim, é um jogador que precisa de muito respeito do torcedor Enquanto esteve em campo, sempre se doou ao máximo, mas uma hora a perna realmente fica pesada A idade chega e também os objetivos de vida são diferentes e o Sobbs vai parar como um dos grandes jogadores Que teve a possibilidade aí de vestir a camisa do Cruzeiro Que foi jogador também do Internacional, da Seleção Brasileira, de outras equipes Rafael Sobbs sendo homenageado pelo torcedor O 6.18, o destaque do Cruzeiro no site da Itatiaia Eu vou à redação de esportes do site da Itatiaia com você, Guilherme Pio Pansieri, a temporada de 2021 para o Cruzeiro está perto do fim E no jogo contra o Náutico, na quinta-feira, o volante Ariel Cabral vai se despedir da raposa Então, fizemos um levantamento interessante e mostramos no itatiaia.com.br Que caso o Cruzeiro não contrate um jogador de nacionalidade argentina em 2022 O clube quebrará uma escrita que já dura 12 anos É que desde 2009 o Cruzeiro conta com pelo menos um hermano em seu grupo principal A lista dos jogadores argentinos em 2009 está lá E só para completar um pouco mais, Unidos pelo Cruzeiro Junto com a rádio Itatiaia trazendo as últimas notícias do nosso Cruzeiro Mineirão lotado, casa será cheia totalmente Torcemos aí com essa torcida maravilhosa para encher o Mineirão Não só pela despedida do atacante Rafael Sobres e de Ariel Cabral também Que está deixando o clube Mas sim pela torcida demonstrar a sua força dentro da Toca 3 E para o jogo de quinta-feira contra o Náutico Que será o último da rodada do Brasileiro E o Cruzeiro, o técnico, ganhará três reforços Um deles é o atacante Marcelo Moreno Que volta aí após defender a sua seleção boliviana Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 Ele é o artilheiro da competição aí com nove gols em 13 partidas Além de Moreno, o técnico de Vanderlei poderá contar com Elton Ney e Marcinho Que cumpriram suspensão no empate por 1x1 com Sampaio Correia na última quinta-feira Em contrapartida, Thiago recebeu o terceiro amarelo E não encara o Náutico aí Que quer, com o Indema Osso no pé direito também está fora E as dúvidas ficam aí por conta de Vitor Lec Com o estiramento no ligamento no tornozelo E Bruno José com dois no tornozelo É, partida aí para a Nação Celeste encher a casa E fazer a festa que faz sempre Toda vez aí que está no estádio aí Apoiando o nosso Cruzeiro Cabuloso Peço o apoio de todos vocês aí Para estar deixando o like no vídeo aí Que possamos encher essa casa Bater o recorde, quem sabe aí Do Mineirão nesta temporada E também peço o apoio daqueles que ainda não é inscrito no canal Que possa estar se inscrevendo Tchau!